Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Sou Márcio, Moto Uber 99, Pop, entregas. Estamos aqui aguardando mais uma chamada de viagem. Viemos trazer uma encomenda aqui, o Parque dos Poder. Estamos aqui no alto da Afonso Pena. Para quem lembra das antigas, décadas de 80, aqui que as coisas aconteciam. O pessoal fazia racha aqui nos alto da Afonso Pena, Capo Grande MS. Hoje em dia está bem diferente. Temos vários parques ecológicos aqui. Estamos bem na entrada do Parque dos Poder. Ali na esquina fica o batalhão da Polícia Militar de Choque. A nossa rota. Estamos aqui dando uma parada, esperando a próxima corrida. Aqui é o Parque Estadual do Proza. Aqui tem um imenso parque. Onde fica a governadoria do estado do Mato Grosso do Sul. E o pessoal também faz caminhada, pedala, pratica esporte. Então é isso aí. Mais um vídeo aqui para o canal. Uma curiosidade. Ali fica os bombeiros também. Bem diferente do que era ali na década de 80. Onde vinha a galera aqui para o Alto Afonso Pena. Fazer zerinho, racha, queimar pneu. Hoje em dia está tudo bem diferente. Estou trazendo esse vídeo aqui para o canal. Siga aí os outros vídeos do canal. Curta, compartilhe, se inscreva. Sempre trazendo curiosidades. Vou passar o carro do bombeiro aqui. É isso aí. Qual que é a nossa dica de hoje? Vamos falar aí um assunto que eu estava pensando recentemente. Quem se lembra do Galvão Bueno? Atualmente ele está meio aposentado. Tem um canal no YouTube. Ele saiu da Globo uns tempos atrás. Fica nessa de sai e volta. Já é um cara milionário. Engraçado quando ele saiu esses tempos atrás. Esses caras geralmente já tem mais de 40, 50 anos. E não querem aposentar. E engraçado que viralizou uns vídeos aí. Perguntando como o Galvão era. Fica aí a seguinte questão. Como você trata as pessoas? E como você será lembrado? Como assim? Presta atenção como você trata as pessoas. Porque é assim que você será lembrado. Diz que o Galvão era um cara muito estressado. Tratava mal as pessoas. E reclamava. Assim como muitos velhos. Aquele hábito de se reclamar. Aquele hábito de se reclamar. Da pendura. E assim que as pessoas te lembrarão. Reclamava de tudo e de todos. Reclamava da moça do café. Reclamava da senhorinha que fazia limpeza lá. Das pessoas que o serviam. É engraçado que ao ser perguntado sobre isso. Ele dizia. Não. Quero uma tática minha. Eu já gosto de começar as narrações. De Fórmula 1. De futebol. Já com sangue no olho. Com adrenalina em alta. Na verdade é uma desculpa esfarrapada. Quando você morre. Simplesmente deixa um cargo aí. As pessoas lembrarão de você. Como sendo uma pessoa. Do jeito que você as tratava. Se você foi simpático. Gentil. Uma pessoa amigável. Que gerava gentileza. Assim que elas lembraram de você. Não quer saber se você é o pica das galáxias. Um cara rico. Poderoso. Que tem história. Na TV brasileira. Você será lembrado como o cara rude. Que tratava mal as pessoas. Então lembre-se bem. Como você trata as pessoas. Porque eu tratava da melhor maneira possível. Gentileza. Gentileza. É isso aí. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Curta. Compartilhe. Comente. Se inscreva no canal. Dá essa força para nós aí. Para afrontar o pessoal se preparando para sair. Para fazer a correria. Policiamento. Valeu. Até o próximo vídeo. Abraço.